Música Sei, sei, sei que nessa luta A minha vitória é certa A batalha decisiva já começou Sigo sem hesitar, apenas vou vencer Algo bem mais forte do que eu Desejo conhecer Mas será que poderão dizer De onde vem meu poder? Meus limites vou superar E o que vem a seguir, até deuses posso enfrentar Vou, vou mostrar toda a força Mesmo entre o céu e a terra Todo sentimento posso deslumbrar Sei, sei, sei que nessa luta A minha vitória é certa A batalha decisiva já começou Sigo sem hesitar e poderei te enfrentar Eu lutarei até nada restar de mim Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Falei da imaginação, a batalha vou continuar Sei, sei, sei que nessa luta a minha vitória é certa A batalha decisiva já começou Não, 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 não me abavo com esse cruel destino Vou te encontrar e conseguirei até sorrir Sigo sem hesitar e poderei te enfrentar Eu lutarei até nada restar de mim Eu lutarei até nada restar de mim